Fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal e trago hoje pra vocês uma gameplay do jogo Castle of Illusion, estrelando Mickey Mouse. Bom, esse jogo foi lançado originalmente para Mega Drive em 1990 e ganhou essa versão nova em 2013, essa que eu vou jogar agora no PC. Vamos ver aqui a introdução do jogo agora então, primeira CG. Had such a heart, one filled with darkness and envy. Oh, dear! Ah, it's okay, Minnie. I bet the sun will be back in a jiffy. Mickey's wish was not to be. The day turned to night and the skies thunder with ill will and fury. Yikes! In the brief moment that Mickey closed his eyes against the bright flash of lightning, his happiness was shattered. Oh, Minnie! The evil witch Miserabelle had kidnapped Minnie. The old crone had always been jealous of the mouse's beauty. Now, she would rob her of it. Oh, Mickey, you never appreciate what you have until it's gone. Isn't that right? No, no! And get her back! As Miserabelle took to the skies with his beloved Minnie, Mickey knew he had to act fast. Oh, Mickey, save me! Running with all his might, he chased the witch through the forest. Mickey scampered and scurried all the way to... The Castle of Illusion. Bom, galera, tem mais uma historinha, então vamos ver, depois eu vou explicar umas coisas pra vocês, tá? Ominous and terrifying, the castle stood out against the skyline, like a shadow from a horrible night. Oh, oh! Lost and alone, what was Mickey to do? Luckily, fate intervened in the guise of a mysterious old mouse. Caution, lad, for Miserabelle's plans are truly wicked. Using a magic spell, she intends to steal Minnie's youth and beauty. Your sweetheart will be left as hideous as the witch is now, and her heart will contain only hatred and anger. Oh, no! How can I save her? What do I do? You must find the seven rainbow gems that will create the fabled Rainbow Bridge. It will take you to where Minnie is being held. But beware the gem keepers. They are Miserabelle's prime ministers of misery, and won't give up their treasures easily. Gems? Gem keepers? Got it! Wait, where do I find them? Within Miserabelle's castle of illusion. But beware, young mouse. The witch has created strange worlds and bizarre creatures to prevent you from reaching her. Each gem is guarded by one of Miserabelle's masters of illusion. Defeat them to claim your prize. And remember, use great caution. Mickey did not take the old mouse's words lightly. He thanked him and rushed to the castle gates. The castle of illusion, with Miserabelle's twist on the ground with Miserabelle's twist on the ground. The first story was in English, because I didn't know that the game had a translation. Then I did not know that the game had a translation. Then I did not know that all the stories later will have a translation in Portuguese. But to summarize the first story, it is the following. Mickey and Minnie lived happy and there was a witch named Mirabelle. The castle and three ways destroyed the mouth with the hot and green light. Although his knees were more like a stone of the forest. Then he ran into the castle of illusion, which is where the story stops and goes to the menu. And after that, the game is in Portuguese. So, let's go. What's behind this one? What's behind this one? A mecânica dele é muito igual dos jogos antigos. Então é bem difícil Você pular, parar nos lugares Eu escorreguei aqui Não é tão fácil Não é igual os jogos de hoje Vou pular o bichinho aqui Coletar o diamante Cara, tá muito bonito Essa remasterização Esse remake do jogo Coletar mais o diamante Olha, quase escorregou Como é que eu pego aquele baú ali? Ah, lembrei Você pega essas maçãzinhas e joga Igual no jogo original tinha isso também Aqui é só você jogar uma maçã no baú Que você pega os diamantes Olha, é só pular aqui nessa corda Aqui na outra ali do lado Que dá pra pegar o baúzinho lá Bem fácil Vamos voltar aqui Pegar essa estrelinha aqui embaixo Ficou bem feita também a tradução do jogo A fonte foi igualzinha do jogo Tá muito bonito o cenário Esse quebra-cabeça aqui Eu não entendi como faz ele Então Eu vou entrando em qualquer lugar aqui E tô nem aí Que de qualquer jeito Depois dá pra passar a fase mesmo Eu não sei se eu vou conseguir Se eu vou perder algum segredo e tal Mas perder também não tem problema O objetivo é só fazer uma gameplay aqui Tentar fechar ele também Vamos ver se eu consigo Tem mais uma partezinha aqui Quando eu tava testando o jogo Eu morri tanto nessa parte Bem no começo do jogo Eu já estava morrendo Mas agora eu peguei o jeito E tô craque Pegar as maçãzinhas Diamantes Matar essas aranhas aqui Cara, tá muito bem feito o jogo Comprei ele por 5 reais Na Steam, galera Quando ele entra em promoção Ele fica por 5 reais Então eu acho que vale muito a pena Pegar os diamantezinhos aqui Essa parte aqui me lembra Um jogo do Rei Leão Que ficava descendo Numa cachoeira E tinha um monte de galho Que você tinha que ficar pulando Tronco Uma coisa assim Era muito difícil Mas só lembra só Porque aqui é bem mais fácil E aqui eu acho que é Não sei Tem aquela parte Que agora a gente volta Que é a parte que tem os enigmas lá E é só entrar em todas as partes aqui Agora que a gente vai pegar os segredinhos Não sei se vai ficar alguma coisa pra trás Mas não tem problema não Aqui eu entro e saio embaixo de novo Não sei porquê E aqui eu entro e saio embaixo também Então vamos embora pro objetivo Os controles até acostumar É um pouquinho chato Dá pra apanhar um pouquinho Peguei os diamantezinhos Opa Pulei aqui Fazer um double jump Coletar aqui os negocinho Bem easy Bom É isso aí Ah é Ainda tem essa parte aqui Essa parte é muito chata Tem que ficar coletando os diamantezinhos Enquanto a maçã vai caindo E é muito ruim de controlar Vocês pensam que é facinho Não é tão fácil assim não Tem uma fase no Crash também Do Playstation 1 Que tem uma fase parecida Logo no começo Que você tem que fugir de um bicho Se não me engano Não dá pra pegar todos os diamantes não Ah correio Tá acabando já a fase Só dar mais um pulinho aqui E eu não acredito Que eu morri nessa parte Todas as vezes que eu joguei Claro E começou Olha o desespero Protensando todas as coisas Quando eu joguei ele pra testar Eu não tava fazendo essas coisas Só morri de novo Credo Primeira fase já morrendo Perdi mais um diamante Agora eu vou conseguir pular Pelo amor de Deus Demorei demais Porque eu queria pegar todos os diamantes Beleza É isso aí então Passei a primeira fase Nível concluído Vamos continuar aqui Bom galera Eu falei que eu acho o jogo difícil Pode ser que pra vocês Pode ser que ele seja até fácil Mas eu não tenho muito costume De jogar jogos assim Plataformas É Com estilo antigo assim De jogar Pela movimentação Mas Pode ser que pra vocês Sejam fáceis Eu não tenho muito costume Eu joguei limbo E tal Que é diferente Mas vamos lá O morceguinho aqui Dava pra irritar ele também Mas já tô com duas estrelinhas No começo da segunda fase É meio estranho O jeito que você anda no jogo Não tô dizendo que é ruim Tá Muito pelo contrário É bom Antigamente eu jogava muito Mas hoje em dia Não é A minha praia Aí lá Escorreguei de novo Vou matar aqui esse cogumelo E montar nesse bicho aqui Essa fase aqui Eu já não joguei Quando tava testando Então tudo aqui é novo Opa Toma Agora você não me pega não Nossa Perdi mais uma Estrelinha de bobeira agora Opa Fui trollado agora Pegar aqui os negocinho Esse aqui Vai dar pra me pegar Aquele troféuzinho aí Que não dava pra pegar Naquela parte Peça de estátua Do castelo Coletada Fiz uma conquistinha aqui Nossa Pensei que eu ia cair Agora O bicho deu uma abaixada Tá ficando gordinho Esse Mickey Esse fantasminho aqui Tá querendo me trollar Tá querendo me trollar Já sei Eu vou plantar com ele agora Vem aqui Opa Errou Vambora então aqui Continuando então Nosso rolê Não sei como é que faz Pra pegar aquelas coisas ali atrás Não tem problema não Acho que por aqui mesmo Já vai dar Continuando aqui Continuando aqui Como é que pega essa estrelinha aqui agora Já sei Só pular nele e descer aqui Beleza Easy Estamos quase life full agora Bom Esse fantasma vermelho Eu sei que eu não posso pular Vamos ver se tem alguma coisa aqui embaixo Ou nenhum segredinho Bora continuar Que gráfico bonito Até agora Eu tô de boca aberta Pra esse gráfico Parabéns Para os desenvolvedores O carro passando ali atrás Vamos subindo aqui Acho que tem que ter algum segredo aqui Olha que legal Opa É Catapultando nas nuvens Mas Não durei um segundo lá Vamos tentar Visto dar pra ir de novo Legal Eu acho que toda fase Tem um lugar secreto Igual esse Na primeira lá Que eu tive que resolver os enigmas Que você vai E no final Deve ter alguma recompensa Não sei Algo do tipo Não sei Mas eu acho que é isso mesmo É só resolver gravar Começa a passar 600 carros Aqui na rua Opa Não consegui Não vou tentar de novo não Ixi Eu tô com preguiça Outra hora Eu vejo se eu faço 100% No jogo Vamos descer aqui Então Opa Ali tá o fantasminha Vermelho Que eu não posso pegar de novo Vamos embora então Fazer a sequência Aqui Eita Se a bruxa Não vai me pegar agora Morri Que Mongo Morri de bobeira Agora Pulei errado Ali Ah sim Lembrei O que eu queria falar A dificuldade Nesse jogo É por causa Da precisão Dos pulos E tal Você dá uma mexidinha Ele já cai Então Isso aqui Dificulta Pra mim O jogo Aqui Opa Não dá pra vir Por aqui Vou tentar Se os negócios Fiquem me fechando Aí E agora Ah Já entendi Tem uns caminhos Que você vai fazendo Que você pode pegar As coisas Então Beleza Vou pegar a estrelinha Aqui Como é que eu pego Aqueles diamantes Ali Por aqui Beleza Não dá pra voltar Tem que fazer Todo o caminho De volta Então Vamos lá Continuando Aqui Dá pra mim passar Não dá pra descer Aqui Pra ir de cara Com o negócio Acho que aqui Dá essa volta Pega Volta Não dá pra passar Aqui Na frente Também Bom Estamos conseguindo Peguei mais um aqui Aqui eles fecham Já tá no final Da fase Já Como é que eu pego Esse aqui agora Não acredito Vou ter que Vou ter que Voltar tudo O negócio Pra poder pegar Lá Aqueles dois diamante Mas eu não tô nem aí Eu vou pegar Tava tão perto De ter pego Aquela hora Então GG Galera Mais uma fase Passada aí Eu acho Só pegar esse diamante E entrar É isso mesmo Passei a segunda fase Nível concluído Beleza então Vamos continuar aqui então Boss encantado Lá do 3 Legalzinho Opa Tá um boss Acho que é o primeiro boss Do jogo Então pra gente Pra gente pegar Nossa primeira Primeiro diamante Vamos ver o que a gente Tem que fazer aqui Eu não lembro Do jogo antigo Como é que ele era Vamos lá Eita Que bicho ligeiro Eita Tem ainda nozes Aqui Já tem um hit nele Beleza Agora que eu vi Que não temos A maçãzinha Desviar aqui Das nozes Um segundo hit Opa Tá ficando putão O bicho Eita Pega Rascou agora Deu que eu tô rolando ainda Beleza Mais um hit nele aqui Parece que é fácil Galera O quarto aqui Agora vai pular Do mesmo jeito Não sei se ele vai fazer Alguma coisa nova Chegou lá Ele vem rolando Vou começar a desviar Batei mais uma vez E vai faltar o último hit Provavelmente a gente Passa de primeira Essa fase aqui Nossa vida Ele veio com tudo Aqui agora Nem vi Desviei E GG Vou pegar o nosso Primeiro diamante Zinho aqui Gema Gema do arco-íris vermelho Beleza Passamos aqui a fase Então Estátua do velho Explorando Não sei o que Beleza Então galera Vou ficando por aqui No primeiro vídeo Espero que vocês tenham gostado Se possível Comentem Compartilhem Dê sugestões Também Elogios Críticas É tudo bem vindo aqui Tá bom galera Muito obrigado por tudo Valeu galera Falou Até mais Tchau tchau Tchau